Fala, galera do YouTube, beleza? Quem tá falando é o William, trazendo mais um vídeo aqui E dessa vez um vídeo diferenciado E antes de começar ele, eu queria pedir pra vocês Que... Eu queria explicar mais ou menos pra vocês Que os vídeos de série aqui do canal Como GTA e esse aqui que eu tô trazendo, por exemplo Eles não são vídeos que... Eu tento trazer na zoeira ao máximo deles Eu tento mais é trazer a história que o jogo passa e o conteúdo É... Então nesse vídeo eles têm poucas edições Eles têm menos memes Tipo, vocês sabem que eu adoro muito memes Então eu uso bastante Eles têm pouca piada É mais me concentrando na hora do jogo Na hora da história E tentar passar pra vocês o que o jogo tá acontecendo O que que vai acontecer Qual a minha ideia do jogo Como eu vou reagir ao jogar ele Ele e o GTA Esse jogo aí, o Resident Evil 4 Que é a primeira vez que eu tô trazendo Eu já joguei Mas eu nunca zerei o GTA E nunca zerei o Resident Eu não sei se vai dar pra zerar o GTA Porque o GTA tem mais de 100 missões E o Resident é muito longo Então eu vou tentar trazer ao máximo Quanto mais rápido possível os dois jogos E mesmo que eu já tenha jogado os dois jogos Eu nunca... Nunca fui de jogar as missões do GTA E também nunca fui de ir mais à frente no Resident Porque eu sempre tive medo, cara Então eu tô falando isso aqui antes do vídeo pra vocês Essa parte foi gravada separada E vocês podem ver agora no vídeo Uma nova série pro canal E se vocês quiserem mais dela É só deixar seu like E comentar Que eu peço pra vocês comentarem E vocês não comentam Eu odeio isso Qualquer youtuber odeia Que ninguém comente no seu vídeo Então comente o que você acha desse vídeo E de sugestões E claro Eu só vou poder atender As sugestões que vão estar ao meu alcance Então é isso, galera Eu obrigado pela atenção nesse vídeo Desculpa por eu tomar seu tempo E fica aí com o vídeo Valeu! Fala, galerinha Aqui tá falando É o William Trazendo o primeiro vídeo De Resident Evil 4 Aqui pro canal E se você quiser mais vídeos De Resident... De GTA, velho Eu falo de GTA Se você quiser mais vídeos De Resident Evil 4 Aqui no canal É só você deixar seu like E comentar aí Se você quer mais, beleza? Eu sei que a série é um pouco muito A série vai ser muito longa Então eu vou dividir em várias partes Por exemplo De duas em duas missões De três em três missões E aqui eu vou primeiro começar o jogo Pra ver como é que é Porque eu joguei um pouco Só desse jogo E eu nunca mais joguei na minha vida Faz muito tempo Da época do PS2 Eu não teria mais PS2 Então a gente já vai chegar aqui Em partida nova A gente vai no... Resident Evil 4 Que medo, velho A gente vai escolher Tipo, eu baixei o jogo Pela internet E ele já veio todo salvo Mas eu vou escolher o normal aqui Que é pra gente começar Do zero zerado Até em roupa, velho 1998 Isso daqui Eu sei que não precisam ver Isso é como começou O vírus do zumbi lá e tal Então tá aqui Chegamos a primeira Nossa primeira visualização No Resident Evil 4 Aqui E... Eu tô meio confuso Com os controles Porque tipo No PS2 Era diferente No computador É diferente também Ai Não, não Eu lembro que tinha que matar Esses pássaros Que eles dão coisa, velho Vamos lá Vamos pra cá Você quer que vai passar um trailer Já pula ele Vamos... Vamos entrar Vamos entrar Nervoso, mano Nunca mais joguei isso aqui Eu tenho muito medo Que isso Que isso Eu sempre pulei trailer Então eu não sei de nada Eu estava perguntando se você poderia reconhecer uma garota Nessa fotografia Hum... Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho O cara xingou ele Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ai, ai Mano, mano É agora, velho Para, velho Para Quieto Mano Que que eu faço, velho Acho que tem Tem que atirar, né Ai Nossa, mano Que da... Que foi Meus amigos Mano, meus... Eita, velho Merda E agora Olha a mulher Tudo bem? Ok Havia um local hostil Eu não tinha escolha de neutralizar Havia tantas pessoas em torno ao redor Deve sair daqui e ir para a vila Pegue as medidas necessárias para salvar o assunto Entendido? Tá, vamos lá Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Velho Nossa Ai, 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 sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai Ai, 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 ai... Ai, matei Eu, 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 peguei na... Na merda isso aqui, velho Ai, tem... Tem... Eu tô apertando tudo errado Aqui Já decorei uns comandos já Eu mesmo escolhi os comandos porque os comandos estavam muito estranhos Bora logo entrar pra cá Eu lembro que tem munição aqui em cima Isso Tá, pum Galera, eu tô com muito medo, sério Eu tenho medo desse jogo, eu não sei por que, velho Vamos lá, meus amigos Cadê eles? Velho, mano Ele veio pra cá? Que isso? Qualidade não tá muito boa Caraca, velho, aquele caminhão bateu neles Ah, não, ele falou Tá, vambora Não dá pra voltar Tem que ir pra frente agora, né? Como é que eu abro o mapa? Acho que é M É M Tá, eu tô aqui, né? Caraca, velho Olha o tamanho desse mapa Vamos lá, vamos lá A seta diz pra frente Vamos lá Aqui tem munição Aqui tem Opa, munição Tô cheio de munição Galera, eu vou cortar aqui que é pra eu salvar o jogo E já já vou voltar, beleza? Pra gente não perder muito tempo Voltamos, a gente já salvou aqui Fui bem rápido E tem pássaro ali Eu sempre vou matar esses pássaros Que eles dão coisa pra gente Boa, vamos lá É que eu tô com uma arma Não tem botão de recarregar Tem que esperar acabar Eu sei o que eu vou usar pra recarregar É que eu não acredito que eu errei Tem umas coisinhas que eu sei Mas tem coisa que eu tô Que eu tô perdidão Que eu não Ai Minha perna Tem coisa que eu tô perdidão E não lembro, velho Minha perna, mano Bateu a perna do cara Ai, 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 ai Espera aqui Isso, na cara, vai Ai, morreu Vem pro combate, gente Vai Ai, toca a música da tropa de lente Vai Eita Tá travando, né Por quê? Vamo lá, vamo lá Ai, tem dois Tem dois Vem na tua, não Vem na tua Ai, caraca, velho Olha a minha vida Que aquilo ali Tem gente ali em cima Caraca, tem gente ali em cima, velho Ai, o FPS já vem Tá, não tem nada aqui Ai, a gente pode usar aquela Ai, a gente pode usar Pode usar, vamo lá Olha, comecei bem Comecei bem Está bom O básico O básico do básico Vamo lá Ai, que susto, mano Velho, na moral, mano Olha isso Eu não lembrava disso aqui Serião Vamo andar, vamo andar Ih, nego Onde vocês foram Era pra eu ter matado, né Acho que não dava Vamo embora Ah, sabia que tu tava aqui Eu lembrei de ti Acho que eu esqueci de você Toma Ainda tô Não tô muito enferrujado, não Tô meio bom ainda Vou pegar esse dinheiro aqui, ó Tá, vamo lá Opa, pelo visto acabou, né Vou encerrar o vídeo por aqui, galera Porque eu lembro que a segunda fase Ela é meio puxada Então eu vou deixar ela pra um vídeo só E... Se você gostou, deixa o seu like aí Vamo logo sair aqui, ó Não dá pra sair agora que eu lembrei Se você gostou, deixa o seu like Compartilha nas redes sociais Pra ajudar na divulgação do canal Diz o que você achou aí Nos comentários E divulga pra... Pros seus amiguinhos aí Pra você ajudar Eu ganhar dinheiro, tá Não, mentira, mentira, galera Só pra ajudar a divulgar o canal Pra ver se mais pessoas conhecem E gostem do conteúdo Eu sei que... Eu já recebi críticas de que As minhas edições não são muito boas E... Falta animação Como vocês viram aí nesse vídeo Eu tentei ser mais animado E... Daqui pra frente eu vou tentar ser mais animado Mas mesmo assim Obrigado pela presença de vocês E... Até a próxima, beleza, galera? Valeu Falou! 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 Falou!